Desde 2016, duas das maiores cooperativas de produtores rurais do sul de Minas realizam uma feira de negócios para promover a comercialização de insumos agrícolas em condições especiais. São máquinas, equipamentos e materiais necessários para dar continuidade ou ampliar o trabalho no campo. E tudo pode ser pago através do que é colhido ou produzido. O cafeicultor Marcos Floreste e atual secretário de Agricultura em Varginha visitou a feira de negócios da Minasul com a lista de produtos em mãos em busca de bons negócios. Essa feira é uma oportunidade muito boa do produtor fazer suas compras, seus insumos. Aqui tem todos os insumos que a gente utiliza e eles fazem um diferencial no preço. e tem várias maneiras de você comprar, tem avista, parcelado, tem troca em café. Então você tem essa oportunidade aqui e eles fazem esse pool aí de empresas. Você tem uma oportunidade muito grande de realizar um negócio e justamente no começo do ano agrícola que é agora. E quantos por cento dá para economizar no geral? Eu acredito que não deva passar de 10%, mas já é alguma coisa. Uns 10% aí no desconto, na promoção que as empresas fazem. Como a gente está fazendo uma venda em massa, então a gente consegue no mercado comprar em melhores condições devido a volumes mais altos, certo? E a gente repassa essas ótimas e excelentes condições para os nossos cooperados. Sempre em volume, compras antecipadas, a gente consegue mais descontos, sendo a atratividade da nossa feira. O cooperado encontrou na quinta edição da feira, nas unidades de Varginha Lavras e Bom Sucesso, vertentes do agronegócio, como tratores e implementos, a serem pagos em até quatro safras, no sistema chamado de barter. Bom, a gente participa da FECOM já, já é o terceiro ano de participação, devido ao público de cooperados que a gente tem, né? A gente está trazendo novidades para a cafeicultura, hoje especialmente a Damás está trazendo o lançamento do nosso novo nematicida Real Nimitz, que é uma novidade aí na cafeicultura para o controle de nematóides e além de tudo das condições diferenciadas que a gente oferta para o cooperado, né? Juros diferenciados e principalmente a modalidade de barter, onde o cooperado paga a sua aquisição do seu defensivo é na moeda dele, que é o café. A gente tenta fazer modalidades de negócio. A gente tem modalidade de negócio em reais, tanta vista, 30 dias ou com prazo safra, que seria para pagamento no ano que vem, agosto de 2018. Ou a gente pode fazer em barter, que seria na própria moeda do produtor, em café, tentando valorizar a própria moeda dele, certo? E no caso de máquinas, implementos e tratores, a gente pode estar negociando em até quatro safras, facilitando aí, parcelando o pagamento e facilitando a negociação do agricultor. Em épocas de dólar, nas alturas, muita gente aproveitou a oportunidade de comprar mais barato durante a feira da Minasul. Com certeza, dólar em alta, café em baixa. A gente, no mesmo caso de compra de insumos, a gente faz no barter de café. Como a gente vai fazer uma negociação com volume alto de café, no mercado futuro, a gente consegue agregar um valor mais atrativo, repassando isso para o produtor. Então ele tenta dar um valor a mais na moeda dele, sendo mais atrativo o negócio. A expectativa da organização da feira é que nos três dias de encontro sejam fechados aqui cerca de 50 milhões de reais em negócios. A expectativa é boa, o movimento já começou bem agitado hoje. A gente está com a expectativa de 50 milhões nas unidades da Minasul. São duas lojas com exposição e mais 18 escritórios de negócio, atendendo também com as mesmas condições comerciais. No total, a gente está com a expectativa de 50 milhões. Tomara que supere isso daí. A quinta-feira de negócios teve início hoje e continua amanhã e na quinta-feira na Minasul de Verginha, Lavras e Bom Sucesso, além das unidades da Cocatrel em Três Pontas, Nepomuceno, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Córrego do Ouro, Ilicínia, Santo Antônio do Amparo e Santana da Vergem.